Agora você observa detalhadamente os modelos, o manguinha, meia manga, muito belo, modelo sereia, ciganinha. Fala quantos vestidos você vai querer dessa coleção. Veja as costas destes modelos. Deixa eu te mostrar alguns modelos de vestidos longos que saíram nessa semana, muito top. São diversos modelos que com certeza não pode faltar na sua loja. Envio pelos correios. Seu pedido tem que ser acima de 10 modelos. Compre agora 10 modelos diferentes de vestidos longos, de radiosa. Eu te vi agora. Eu te vi agora. Eu te vi agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.